Ora vozes, sejam bem-vindos a mais um episódio de O QUE É SAMURAI JAZZ Bem, é um jogo desenvolvido pela Blaze Epic e está disponível por 99 cêntimos na Steam E o que é que é SAMURAI JAZZ? Bem, é um jogo de ação e aventura um bocado estranho Em que tenta envolver um bocado de atos de samurai Ou de luta de samurai com jazz Basicamente é isso É tão simples quanto parece E, basicamente, vocês têm... Ah, peraí, como é que se jogava isto? Ups Space, exatamente, peço desculpa, estava-me a enganar na tecla Ok, e não estava a funcionar, por isso eu não estava a gostar Mas isto é basicamente um brawler Mas não pode ser tomado como tal Ah, não pode ser tomado como tal porque senão vocês vão morrer Tal como eu te fiz agora Portanto, vocês têm três mecânicas principais Têm o ataque, têm o shift que bloqueia todos os ataques que vêm da direcção que vocês estão a agarrar o shift Têm correr e basicamente é isso Ok Depois disso têm os vários diálogos e a história em si do jogo Que, muito sinceramente, eu não percebo qual é que é Porque eles não explicam a história do jogo Por mais estranho que isso pareça E vocês também conseguem subir e saltar entre prédios Se tiverem a correr e carregarem no enter E depois conseguem, como é evidente, descer dos mesmos prédios Ok Depois têm bastantes monstros e isso têm de... E têm de conseguir resolver alguns puzzles Mais à frente Eu provavelmente vou-vos mostrar Este jogo não parece ser muito difícil Mas até é, para dizer a verdade Eu tive quase meia hora, uma hora, algo assim do género 45 minutos, provavelmente Para conseguir derrotar o primeiro ato Eu já fiz os dois primeiros atos Este jogo tem cinco atos E não é muito difícil Ou vai, é bastante difícil Mas quando vocês começam a perceber como é que se joga Torna-se substancialmente mais simples Vamos por assim Ok Nós estamos basicamente à procura de um cigarro especial Para conseguirmos passar para o próximo ato Uma coisa que eu esqueci de mostrar Porque já sabia o que é que tinha de fazer Mas se vocês fossem outra vez ao beco Eles diziam que tínhamos de encontrar um cigarro especial Ok E uma coisa que este jogo faz muito bem É o reiniciar É o reiniciar Porquê? Porque é rápido Porque vocês conseguem simplesmente reiniciar Vocês morrem e conseguem simplesmente voltar a começar do nada E isso é uma das coisas que eu muitas vezes critico É jogos que são supostos de ser rápidos Que normalmente não fazem Ok Ok Ótimo Genial Está limpo Agora vamos aqui à caixa E falamos Aquilo baixa-se Se nós andarmos por cima destes picos Nós basicamente morremos Porque Porque São picos da morte Estupidez Estão a ver? É assim É isto que acontece Ok Agora aqui tem de ser Sneaky o suficiente Para fazer isto Ah Fuck me Isto é horrível Isto é um puzzle de tempo Basicamente E vocês vão encontrar bastantes destes puzzles Ao longo do jogo Ok Ótimo É a primeira porta que está desbloqueada agora Peraí Como é que isso faz? Bem Não interessa Já está desbloqueada Nós já conseguimos entrar Ok Quando vocês estão assim Tem de ir para um canto Tem de ir para um canto E bloquear E atacar Quando o tempo for certo Ok Agora vocês têm de subir E se o facto de vocês terem de carregar Nas teclas para correr E não entrar ao mesmo tempo É um bocado estranho Até porque vocês não Bem Vocês conseguem andar com o WSD Mas A mim muito sinceramente Não me dá Não me dá tanto jeito Porque não foi assim que eu comecei a jogar Vai lá Morre Preciso de despachar estes dois gajos Ok Oh fuck me Como é que é isso custa? Ah é ali em cima Está certo Não 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 era isso que eu queria Ok Ótimo Sim senhor Conseguimos matar os dois ao mesmo tempo Mas O que é que este jogo faz de bem? Muito sinceramente Não faz nada particularmente bem Tem uma banda sonora mediocre Na minha opinião Tem uma jogabilidade mediocre Já vi muitos outros brawlers fazerem melhor Tem uma história muito confusa Por isso por aí não vai de certeza Ok E tem puzzles E tem puzzles um bocado Dukers também Não são propriamente muito difíceis São mais frustrantes O sistema de combate não é propriamente muito bom É mais frustrante E por isso vocês vão ter de repeti-lo várias vezes Até que consigam Aprender mais ou menos bem E eu não aprendo mais ou menos bem Como vocês podem ver Eu ainda estou a jogar em easy Ok 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 Oh fuck me Ok Já agora Aquelas mulheres de pescoço comprido São três ataques e vocês morrem Ok Ok Ótimo Agora vamos aqui ao computador Agora vamos aqui ao botão E a outra porta está desbloqueada Ah isto parece ser muito simples Não parece este jogo Mas não é para dizer a verdade Ou é que já estou a jogar isto há algum tempo Por isso faço com que pareça simples Ok E tu morre Muito obrigado Agora nós entramos aqui Fazemos isto Fazemos isto 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 Já agora a vossa vida faz reset Cada vez que vocês entram de novo Num sítio Por isso é que eu não morro tão facilmente Contra aquelas mulheres de pescoço grande Ok 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 Vai lá Vai lá Vocês estão em filinha Não 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 Vira-te Ah Mas eu recomendo este jogo Muito sinceramente Acho que sim Acho que este jogo é bom para o preço que é 99 cênimos Não é nada Isto é o preço de um iOS Num jogo de iOS E Muito sinceramente Acho que vale o preço 99 cênimos É um euro São dois cafés Como é que pode não valer um preço A não ser que o jogo fosse Muito mau O jogo Tem de valer esse preço Porque é um preço tão baixo Então vai lá Corre Entra Eu não gostaria de entrar Ah ok Não é entrar para deschover É saltar Que eu queria Ok 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 Saltamos 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 E fazemos isto Ok Ótimo Vamos para aqui E conseguimos passar para o segundo ato Ok Ótimo Ótimo Genial Segundo ato E o jogo é basicamente isto Não tem muito mais que se lhe diga Para além disto Isto É isto que vocês vão dar a fazer o jogo todo Apanhar coisas E seguir em frente Lutar E seguir em frente E fazer uns Uns puzzles básicos E seguir em frente Mais simples do que isto Acho que não há E Eu gosto Eu gosto Sinceramente Eu estava entusiasmado para jogar este jogo Porque me parecia ser Interessante Gosto bastante do estilo artístico Devo dizer isso E esqueci-me de dizer isso Aliás Eu queria referir isso E esqueci-me de dizer isso Mas gosto bastante do estilo artístico Acho que de facto A pior coisa que este jogo tem É É a história Porque parece ser mesmo Daquele Ah bem Podes avançar Se fizeres isso Que foi exatamente aquilo Que nós ouvimos agora E isso é É muito mau Em termos de escrita Não faz sentido nenhum Mesmo para videojogos Não faz sentido nenhum Ok Então temos de ir a um office building Qualquer A pinhar os planos E Ao Marte Ok Oh Fuck me Por isso Se vocês estão a pensar Em comprar este jogo Muito sinceramente Eu recomendo São 99 cêntimos Provavelmente vocês Têm esse dinheiro De trocar cartas No No Na Steam Por isso Yeah Acho que vocês Ah Visitor's Pass Ok Por isso eu acho que vocês Deveriam de De comprar este jogo Na minha opinião É um jogo interessante Não é Nem muito bom Nem muito mal É Mal É bom o suficiente Para custar 99 cêntimos E eu dizer Yeah Claro que não há sombra De dúvidas Que este jogo é bom Como a maior parte Dos free to play Se bem que A maior parte dos free to play Não são muito bons Mas a maior parte dos free to play Merecem pelo menos Ser experimentados Porque são Free to play O único que se perde É um bocado do vosso tempo E se vocês Não gostarem do jogo Vocês percebem isso Nos primeiros 10 minutos Se vocês gostarem do jogo Têm ali um jogo Para durar horas e horas Se verem como eu Como eu São capazes de perder 70 e tal horas Num jogo Que gostam isto é Mas pronto Acho que esta é a minha opinião Sobre Sobre Samurai Jazz Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de subscrever Partilhar e comentar Essas três das todas Se gostaram do Do jogo Têm os links na descrição Links para assistir E Nocamente é isso Muito obrigado por verem Até a próxima Tchau 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 Tchau